Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vai ser mais uma rotinazinha de dona de casa Na verdade vai ser uma manutençãozinha que eu vou dar aqui, porque eu vou só passar pano no chão Tem que lavar tapete também e vou dar banho aqui também e vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então, acompanha o vídeo aí Então gente, acho que eu vou começar pelo banho do choquito, né? Porque aí eu coloco ele ali no sol, secando, enquanto eu faço as outras coisas, isso mesmo, bora lá Tô na procura do meu alvo Ei, vamos tomar banho? Tomar banho, meu amor, pra você ficar celoso, bora? Bora, bora, vem Bora, vem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto